Dá um passo para um belo futuro. Parabéns! Problemas! A minha filha foi um problema caro. Mas não... Foi tudo só. Foi só um acidente. Eu sabia que não era seguro. Minha filha morreu pela sua arrogância. O que está fazendo? Você tirou tudo de mim quando mandou Abigail para aquela máquina. Agora eu tirarei tudo de você. Não, não, não pode. Toda a sua criação agora vai acabar. Desaparecer. E detorre você. Professor, calma. Acabou. É isso que Abigail iria querer? Abigail iria-se e foi. Isso não vai mudar nada. Confie em mim. Bem, João. Escuta ele, Callahan. Me solta, por favor. Eu te dou tudo o que quiser. Eu queria. Minha filha, Ben. Pegue a máscara! Não precisa. Hasninha filha! Não precisa. Seu-sepuito. Certo. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.